Bio Relax, será que funciona? Eu vou te falar tudo sobre esse produto inovador contra a tua ansiedade, estresse e mais um monte de coisa aí que realmente funciona. Mas a verdade é que eu vou te dar informações importantes sobre o Bio Relax, mas também um alerta. Aí eu quero te contar e dá para ficar comigo até o final do vídeo, tá bom? O site oficial do Bio Relax está na descrição e no primeiro comentário. Bom, como é o teu estresse, a tua ansiedade? Tu sofre de hiperatividade? Não tem sossego? Como está as tuas noites? Pois é, o Bio Relax é um produto 100% natural, liberado pela Anvisa e na composição dele, além de outras coisas, conta com resveratrol, tá? Essa junção aí nesse suplemento vai te ajudar no alívio de estresse, ansiedade, depressão. A gente sabe que com os problemas do dia a dia cada vez está mais difícil dormir à noite, se controlar, né? Muitas vezes tu discute por nada e eu sei bem o que é. A gente dorme pensando nos problemas e acorda às vezes quando ainda dorme, né? Pensando nos problemas. Muita gente passa a noite, claro. O Bio Relax, então, ele é um suplemento 100% natural que foi pensando em agir direto no teu cérebro, relaxando. Como eu falei do resveratrol, ele é feito, né? Da casca da uva. Por isso que quando a gente toma uma taça de vinho, a gente se sente tão relaxada. Com o Bio Relax vai ter esse resveratrol na composição dele. Tu vai ter noites melhores dormidas. Tu vai começar a tratar a tua depressão com suplemento, tá? Coisas que o teu organismo precisa repor, aliviando e agindo direto no teu cérebro, tá? Melhorando a hiperatividade, melhorando aquelas agonias, aquelas angústias, aquelas depressões e tudo mais que tu sabe que o dia a dia vai te deixando cada vez mais nervoso. Então, o Bio Relax, sim, ele vai funcionar, vai valer a pena. Só que, claro, né? Ao adquirir o Bio Relax, tu tem que fazer o uso contínuo dele, pelo menos aí três meses, porque como ele é um suplemento natural que vai tratar as tuas ansiedades, a tua depressão, tuas noites mal dormidas, vai tratar o teu organismo de dentro pra fora. Tu tem que deixar ele agir, mas tomando. Muita gente adquire o produto, né? E acaba esquecendo de tomar. Assim, não tem como ele fazer efeito no teu organismo. Tomando corretamente todos os dias, ele vai agindo ali no teu cérebro, te dando esse relaxamento pra tua noite ser bem dormida, pra te relaxar, pra ir diminuindo a tua ansiedade, melhorando a tua depressão, tu vai ver que até a tua autoestima começa a melhorar, tu vai ter ânimo no outro dia pra trabalhar, porque quando a gente tá sem, a gente realmente não tem ânimo de nada. E eu sei bem o que é isso. Então, como eu disse, o Bio Relax aí, ele foi liberado pela Anvisa e também especialistas estão recomendando, por ser um produto 100% natural e agir direto ali no cérebro pra te colher todos esses benefícios. Mas quando eu disse lá no vídeo que além das informações importantes que eu queria te passar, eu também tenho um aviso e realmente eu preciso te alertar, tá? Como o Bio Relax aí funciona, vale a pena, tá cheio de sites enganosos divulgando esse produto. E aí tu tem que tomar cuidado, tá? Só adquira o Bio Relax de site oficial, como esse que eu deixei na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima! Tchau! Tchau!